Música 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 Boa tarde pessoal Boa tarde Eu sou morada das batalhas Eu sou morada das batalhas Sei lá Eu sou morada das batalhas OU 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 Se tu ama essa cultura Eu tenho certeza que eu amo a cultura, com isso aqui que eu posso ver E a intenção é seguir no caminho, sempre com a pureza de herê Sem vaciloação, intuição, pra rimar não vai que disposição Isso daqui não é dia das crianças, mas toma minha balacosme da leão Eu não sei, eu sou sem sem, eu sou periferia Falar de herê pra ganhar uma batalha pra mim é uma heresia Você já me entendeu? Respeito religião, seu canalha Mas eu acho um saco ver a MCC da religião só pra ganhar batalha Calma menina, é o primeiro verso Eu só falei da parada que veio na mente, respeito o processo Eu falei sobre a pureza de herê, você sabe que eu vou além Não falei isso pra ganhar batalha, eu falei de pureza, uma coisa que você não tem Então, ou você pensa ou você aceita? Você respeita o processo e o processo não te respeita É sobre o que eu não tenho? Tem esperança Pureza é o que eu mais tenho, sou uma eterna criança Eterna criança, por isso que é boba Por isso que você sabe calar sua boca Sabe a ideia que cê tá de duca Cê tá falando que o processo não me respeita Sem vacilação, só que eu sou meu próprio processo Eu nunca tive uma jurisdição Claro que você não tem, você vai se fuder Porque se você tá errado, sempre vai ter alguém pra colaborar com você É sobre isso, não entende? Eu sou cruel, eu sou meu próprio juiz E eu mesmo sou meu próprio réu Você é o seu réu, na disciplina Tem uns que apontam o dedo Tô aqui pra apontar rima Mas cê tem que entender que é uma cota Eu faço minha rima idiota Eu sou o cara que não põe o dedo na ferida Eu cuido da própria Cuida da própria Cuida da própria Cê tá entendendo seu conceito Você não aponta rima aí E hoje eu aponto defeito Sabe por quê? Essa que é a parada Você não me aponta defeito Não tem crítica construtiva de quem nunca construiu nada Então pode crer Então pode crer Então não fale mentira sobre mim Pra eu não falar a verdade sobre você Cê tá legal Sem truque Já que você teve a intenção de falar suas frases de Facebook Eu que falei frases de Facebook, ô seu idiota Pra mim não me apresenta ser provoca só Falou lorota É sobre verdade sobre mim, ô seu vacilão Mentem sobre mim o tempo todo Em cada esquina tem um pouco de joão Caralho, palma, campeão Mano, que bagulho de tarde, mano Mano, tá bom Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Primeira fase é morte insúbita Não tem o que fazer, tá bom A batalha foi muito foda, mano Eu queria ver outros house, tá bom Mas só passa um ou uma E vamos com vontade Tá ligado Com aquela vontade e respeito ao sonho Pra quem gostou das imagens de João Então faz barulho Pra quem gostou das imagens de Ami Faz barulho Com certeza Eu quero que você levante sua mão esquerda Direita Prótese Se você achou que João Tão Ganhou esse round Levanta a mão, por favor Família João Tão Levanta a mão Vou tentar no visual primeiro Pode abaixar Agora que a gente Diferentemente achou que foi Mano a mim Que levou Levanta a mão, por favor O visual Deu Esquece que conto Suave, parça A mim pra próxima fase Faz muito barulho Para João Tão É isso, não é nem pouco barulho Que vocês fizeram Muito barulho Para João Tão Abapá caralho Que batalha foda Tchau Tchau Tchau